Veja só, família de idoso, morto, suposto incêndio num matagal. Ele acha que pode ter até acontecido algum problema, né? Com ele, ninguém tá, a polícia vai investigar. Estão desconfiados que teve que ter ocorrido algum problema. Ao contrário de morto, dentro do mato, onde tava tocando fogo. Marcoto, na tela. Ainda é um mistério para a polícia saber a causa-morte de Manuel Lima da Costa. O idoso de 70 anos, morador do município de Nossa Senhora das Dores, estava em casa e, no início da tarde, resolveu ir até o pasto. Lá, encontrou uma vegetação e ateou fogo. Muita fumaça, ele possivelmente inalou aquela fumaça e caiu. Caiu desacordado. E foi o irmão que encontrou já o cidadão sem vida. Mas estava com sangue na altura da barriga e a polícia agora vai investigar o caso. O irmão dele, o seu Gilberto, veio até o IML de Sergipe fazer a liberação do corpo e traz outras informações que você vai acompanhar agora. Há uma desconfiança da família? Há uma suspeita? Há que ele estava com sangue no nariz e na boca, né? E o rosto todo preto. Há uma desconfiança. Ele saiu de casa, no início da tarde? Ele saiu de casa, no início da tarde, duas horas. E ele é acostumado a chegar quatro, quatro e meia em casa, né? Isso é constantemente. E o pessoal sentiu falta. Há seis horas ele não chegou, aí foram procurar. Chegaram lá e encontraram. Lá ele desacordado, chegou e já estava morto já. Você chegou lá primeiro? Não, eu já fui chegar umas dez da noite já lá. Mas já estava morto. Ele tinha morrido mais ou menos lá para as três horas, porque ele já estava meio... Já morri por umas três horas da tarde. As pessoas falam o quê? Eu ouvi lá de uma pessoa que chegou um rapaz lá e chegou anunciando no povoado, disse, Manuel morreu. O que foi? Aí o pessoal se assustaram, né? Aí falaram, ele falou, vai procurar. Tinha um cidadão que comentou isso lá, né? Mas pelo que eu vi lá, é um indício também da fumaça, né? Mas a gente não descarta, pode ser outra coisa, viu? É um mistério, né? É um mistério ali, porque sangue por a boca e no nariz... A polícia já foi acionada e quer saber a causa da morte. Já foi acionada, a polícia foi. E nós queremos saber o que foi que ocorreu ali, né? Para investigar o caso, saber o que foi que levou a morte desse senhor, que estava botando fogo lá. Será que ele inalou, sentiu mal, inalou muita fumaça? Tudo isso é preciso investigar. E nós vamos chegar à conclusão, não tenha dúvida.